Música Portal Sergipe Report Aqui diretamente do Camarino Forródomo Com ele, Tita Santana Tita Muvuca, onde colocou A galera pra dançar Na festa da vitória Mas Tita Santana, cara, se despedindo Do Forró da Folha E a galera tá aí aguardando você Pra aquele autógrafo especial Mas como é que fica aí o Tita Muvuca Recebendo esse carinho Esse convite especial lá do Buica do seu aí Tita Muvuca fica muito feliz Na verdade é realizando Um sonho, uma conquista Do meu trabalho, tô um pouco rouco, galera, porque eu tava doente Hoje, passei o dia todo na cama Mas não podia deixar eu pra aqui Cumprindo o meu compromisso Com a galera de distância, que gosta, que curte o meu trabalho Hoje foi o último show Me despedindo da banda Forró da Folha Uma banda que, na verdade, foi uma mãe pra mim Com uma família Com pessoas que eu disse e repito Não desmerecendo as bandas que eu passei Mas foi uma banda que me promoveu Que me projetou, na verdade, pra Sway Aprendi muito com toda a equipe da banda Com os músicos Eu não vou falar muito o nome aqui pra não esquecer alguém E ser injusto Mas agradeço a todo mundo Principalmente A galera que curte o meu trabalho Agradeço a Deus Primeiramente, abaixo de Deus A todos que curtem o meu trabalho Que me acompanham Que hoje apareceu uma oportunidade Tô abraçando essa família Sway Com uma galera que já conheço há bastante tempo Meu parceiro Buica Que não é só uma amiga É um irmão Conheço o Buica há muitos e muitos anos Já fizemos várias parcerias Várias participações Cara que eu amo Que paixão, ele sabe disso E então assim Tá sendo muito bom Muito gratificante Poder fazer parte dessa família Espero que todos possam curtir meu trabalho Que eu possa conquistar meu espaço na banda Entendeu? E sei Estou chegando pra somar E tenho certeza Que com o apoio dessa banda Com o apoio dessa galera linda A galera tá no Facebook E pra quem não acessou ainda meu Facebook É Tita Muvuca T-H-Y-T-A Muvuca O Buica foi que convidou o Tita Muvuca Pra participar da banda Siuí E como é que fica aí os fãs Do Forró da Foia Sem o Tita Muvuca? Poxa assim Na verdade Todo mundo sabe Que a música é como o futebol Hoje não tá no Flamengo Amanhã tá no Vasco Mas a gente sabe Que a gente tem que procurar Assim O crescimento Tá entendendo? Aqui foi um Abrir as portas pra mim Onde eu pude Onde eu Eu conquistei um espaço Onde a galera me convidou E eu cheguei na Siuí Então assim A galera do Forró da Folha Pode continuar sendo fã da banda Pode continuar sendo meu fã A banda Forró da Folha Vai continuar com o Lani Que é uma grande cantora Acabei de falar lá Lani é uma grande cantora Vai vir também agora Um mais novo cantor Que tenho certeza Que vai suprir também Ninguém é insubstituível E vai conquistar o espaço dele também Eu torço muito E apoio a banda Forró da Folha Tô ocupado com ele Sempre Vai ter uma época aí Que vai tocar Siuí Forró da Folha junto Junto Aí vai rolar aquela canja pra lá Vai rolar canja pra cá O neguinho vai pra lá também A gente vem pra cá E tá todo mundo junto E misturado Pra lá pra cá Mexeu Paragadá Pra lá pra cá Mexeu Vai jogando as mãos Mexe o popozão Tira a sensação E vem fazer Paragadá É isso aí Sergipe Repórter Notícia em alta velocidade Mas não vamos terminar aqui não Vamos conversar agora com a Laina Laina, o que você achou Dessa despedida do Tita Mugouca? Eu tinha muita falta do Tita No Forró da Folha Mas você veio com tudo aí Estorando na banda Que tá fazendo sucesso E com o Tita Como grande cantor É uma ótima pessoa Eu aprendi muito com ele Tenho que muito agradecer a ele E vai fazer muita falta Mas com certeza Isso não impede Da Forró da Folha A gente por trás das câmeras Tudo Se comunicar com a família Como era a Forró da Folha Com amigos Já tem quanto tempo No Forró da Folha? Desde o início Foi praticamente A geradora da Forró da Folha Eu que gerei Eu sou a única mulher Eu que gerei a Forró da Folha Três anos no caso Três anos Quatro anos vai fazer E tô aí até Quando Deus quiser Bom galerinha Acompanhe nosso Facebook Meu Facebook também Que é Lain Santos Lain com Y no final Santos E aciona aí E curta a nossa página Tá ok? E vem novidades aí Da Forró da Folha Se liga Agora é uma capelinha também Ótimo Vai comer na minha mão E vai provar do que eu te der Se quiser meu coração Vai ter que beijar o meu pé E vai comer na minha mão E vai comer na minha mão É provar do que eu te der Vamos lá Juntos dois Se quiser meu coração Vai ter que beijar o meu pé É isso aí Portal Sergipe Repórter Notícia em alta velocidade E também canal SR Sergipe Repórter Tamo junto e misturado Sucesso! Vem! Esse som é igualmente Vai fazer você virar Vai tocar na sua mente No toque do celular Vai tocar no paredão E fazer enlouquecer E vestular em modão Você vai fechar Fechar